Ali! 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 Você me ouviu? Não. O quê? Olha... o hospital. É pra lá que vamos. Vamos, garota. Tá sentindo essa brisa? Em um dia assim, eu sentaria na varanda... pra tocar violão. É, quando terminarmos com isso, vou ensinar você a tocar violão. É, acho que você gostaria. O que você acha, hein? Ed, estou falando com você. Hein? Ah, claro. Parece legal. A menina tá distraidona. Cenário bonito, né, galera? Nossa! Eu sonhei que eu estava voando outro dia. Ah, é? É. Vamos, me conte. Eu... Eu estava em um avião cheio de gente. E todos gritavam e berravam porque o avião estava caindo. Então, eu fui até a cabine, abri a porta e não tinha piloto. Eu tentei usar os controles, mas... Obviamente, eu não sei pilotar um avião. E logo antes de cair, eu acordei. Eu nunca entrei no avião. Não é estranho? Bom, sonhos são estranhos. Não é estranho, esse sonho. Doideira. Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Acho que aqui não tem nada, né, velho? Tem um esqueminha aqui, ó. O que é que só isso também, né? Olha só isso. Outra cidade, outra zona de quarentena abandonada. Ex Thrower. E exporta... Importação. Exportação. Não, não. Lá está o hospital que o Vagalume falou. Vem, garota. Tem girato em todo lugar aqui nesse jogo, né? Podemos cortar caminho por aqui, né? Ah, ele não quer papo, não, Joe. Não, não. Não, não. Não, não. Está tudo bem? Sim, tudo bem. Você está bastante quieta hoje. Oh, desculpe. Não, é... Tudo bem. Não, não. Essa escada pode ser útil. Não, não. Agora é ferro. Ellie! Ellie! O que é? A escada. Vamos. Certo. Que? O que é? 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 Ah, meu Deus. O que foi isso? Ellie! Ellie! Você tem que ver isso. O que foi? Eu não vejo nada. Que merda. Você está brincando. Vamos, rápido. Você está vendo isso? Não assisti ela. Vamos. 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 Amém. 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 Má, Amém, amém. Ném. Há um pouco. Amém. Amém. Muito bem. Amém. Ah, que legal. Pra onde ela foi? Ah, é aqui. Vamos, vamos. Devagar, menina. Vamos. Oh, God. Nossa. Vê essas coisas. E aí? Era como você esperava? Tem seus defeitos. Mas... Não pode negar que a vista é boa. Não pode negar. Não temos que fazer isso. Sabe disso, né? Qual é a outra opção? Voltar pro Tommy e... E esquecer toda essa droga. Depois de tudo que passamos... De tudo que eu fiz... Não pode sem vão. Olha... Eu sei que você tem boas intenções... Mas não tem meio termo aqui. Quando terminarmos... Vamos pra onde você quiser. Tá? Bom, eu não vou sair sem você. Então vamos acabar com isso. Isso aí. Parceria forte dos dois. Vamos... Pois... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa caixa de ferramentas nível 5 é a última. Vamos lá. 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 Agora sim, nada. Ok, velocidade com o coração, velocidade com a vantagem. Daqui a pouco a gente mexe com isso. Ei, Joel, eu tenho algo pra você. Toma, a Maria me mostrou isso e eu roubei. Espero que você não se importe. Não importa o quanto você tenta, acho que não dá pra fugir do passado. Obrigado. Cara, tem vários tanques de guerra que ele pediu consertar um, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá então. Essa parte aqui também. Isso vai ser diferente. Eu sei. Como assim? Eles estarão lá, os vagalumes. Tenho certeza. Tenho certeza. E aí? E aí? Essa parte aqui é embaçada, hein? A gente tem uma estratégia. Que não vai dar. A gente tem que ter mais a mão aqui. Aqui, ó. A merda! 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 A merda!